Não sei de nada não, velho. Também não sei de nada, mano. Eu também não sei, também que eu não devo ninguém. Minha conta tá no negativo, mas eu não tô devendo ninguém. Você me deve, irmão. Te devo o quê? O seu óculos tá comigo, né? É verdade. Que marca é aquele óculos? Louis Vuitton, velho. É original. Branco, lógico. Vou vender, então. Tava ali no cantinho, você saiu e falou, não, tava ali, eu vou guardar. Não, ó, não tava ali naquele cantinho ali. Ele tava jogado. O cara pegou um óculos muito foda branco da Louis Vuitton. Vocês gostam de luta? Depende. Já viu Street Beefs? Os bifes da rua? Mano, é, tipo, eu e você quer sair na mão, mas vai num lugar que tem, tipo, uma arena em situação precária. Vários pessoal da rua vendo nós dois saindo na mão. Mas, tipo, franco? Franco. Tem que ver o Baby Hulk, velho. O nome do cara é Baby Hulk. Não vou lutar nunca com esse cara. Ele é pequeno em portão, assim. Não tem como, velho. Você curte isso aí ou eu já assisti alguns vídeos? É isso aí e... B-Boy. Gosto de B-Boy também. Mas você sabe onde tem os passinhos? Porra, dá cabeça no chão ali pra você ver. Eu duvido, meu mano. Só não morre aqui. Não morro não, mano. Sou imorrível. Duvido. Você nunca vai morrer? Transcendente. Tá bom. Então tá, então. Fui muito na rave. Você zoou? Eu nunca fui, velho. Não vai não, mano. Rave não é bom não, velho. Eu já fui umas duas, três vezes, mano. Você já foi pra rave? Tomou os aditivos? Aditivos. Juro que não. Os adjetivos? Juro que não, moço. Juro que não. Tá metendo juros no braço. E como você foi três vezes ser aditivo, viado? Não tem como, mano. Ninguém se suporta. Mano, uma eu fui porque eu queria pegar uma mina, a outra eu fui. Não, beleza. Os primeiros dois minutos... Gabi, cara de droga, queria me levar pra rave. Gabi, cara de droga, que é o apelido dela. Por quê? Como que é a cara dela? Cara de droga. Imagina a cara de droga. É, tem gente que você olha e você fala, mano, é droga. É droga. Gabi, cara de droga. Sabe que agora ela é... Ela já era fitness até. Ela é fitness, pá. Gabi, cara de droga. Ela é da hora, mano. Ela é amiga da hora. Esse é o apelido melhor que eu já vi, mano. Gabi, cara de droga. Tem a Flora cara de droga também. Essa pessoa cara de droga. Não tem um cara cara de droga? Só eu. Você não tem cara de droga, não? Mas ela... A Flora me chama de cara de droga, meu pivete. Você tem uma cara meio de droga? Não, eu tenho um cara de... Humorista. Isso. Mano, eu olho pra você e falo assim, esse moleque... Humorista. Ele gosta de tomar um bagulho... Cara de cachaceiro, né, mano? Virar o dia, assim, é, é. Eu tenho essa cara mesmo. Sabe aquele cara que vai estar de bermuda e chinela, assim... Vem, 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 vem. Uma vez meu pai falou... Hum... Uma vez meu pai falou, assim, que antes de você ser pai... Hã? Você já tinha cheiro de pai. Tem que ter... Qual que é o cheiro de pai? Ele é cheiro de bar. Cerveja, com cigarro, fumaça. Esse cheiro aí você tem, misturado com perfume. É o cheiro de pai. Falei, da hora. Caralho, é verdade, hein, mano? Tem cheiro de pai que é esse cheiro, né? É um cheiro de uma bagunça, né? É, tipo cheiro de boteco. Lá em Minas. Sujeira. Não, não, sem sujo. É tipo assim... Show sujo e faz a suja. É o cheiro de alguém fumando, alguém bebendo e o perfume. Aí mistura os três, vira o quê? Cheiro de pai. É verdade, cara. Só a Avon que vende esse. Mas é um... Coloca um pouco de suave. É agradável e desagradável. Isso, coloca um pouco de suave. Eu acho mais agradável. É, tipo assim, eu acho bom. Aquele beijo sabor cerveja. Sim. Sabor cigarro. Que é o momento mais sincero. O cigarro é mais zoado. Mas cigarro com cerveja. É, aí já fica melhorzinho. Sim. Pô, mas é um gostinho de meio de morte. Ele tem cara de que tá no boteco e fala... Ah, vou ligar pro Mário e vai vir agora. É, eu passei mesmo, velho. Eu passei e ligo pro Matheus, pro Luiz Gustavo, pro Jogueira e esse... Vem, vem, vem. O Lele já tá lá. Aí os caras ficam assim... O Lele já tá, né? Lele é padrinho da minha filha. Ele tem cara, tipo assim... Os caras falam, não... Ô, Vitor, é terça-feira. Não, não, não vai dar nada, não vai dar nada.